A equipe de investigação da Central de Operações Policiais de Tubarão localizou escondido em uma residência do bairro Guarda um revólver calibre .32, três munições intactas e dois estojos deflagrados. Os supostos responsáveis por essa arma já foram identificados e responderão procedimento por posse ilegal de arma de fogo. As investigações continuam no sentido de verificar o envolvimento dos citados em outros crimes na região.